Tomara que dê tudo errado Só tô te desejando eu Porque eu sou muito mais legal Tomara que você demole Que não se controle Vale meu nome Tomara que depois de um gole Você dê um toque no meu telefone Só pra saber se eu tô bem E dizer que eu e você Não tem mais ninguém Tomara que você demole Que não se controle Vale meu nome Tomara que depois de um gole Você dê um toque no meu telefone Só pra saber se eu tô bem E dizer que entre eu e você Não tem mais ninguém Tomara que dê tudo errado Que ele te deixe carente Que vocês cheguem atrasados No primeiro almoço com os seus parentes Tomara, tomara Tomara, meu Deus, tomara Que te aperte o coração Quando no meio do churrasco Alguém tocar aquela lá na pereza Não tô te desejando mal Só tô te desejando eu Porque eu sou muito mais legal Tomara que você demole Que não se controle Que não se controle E fale o meu nome Tomara que depois de um gole Você dê um toque no meu telefone Só pra saber se eu tô bem E dizer que entre eu e você Não tem mais ninguém Tomara, tomara Tomara, tomara Tomara, meu Deus, tomara Você deu um toque no meu telefone Só pra saber se eu tô bem E dizer que entre eu e você Não tem mais ninguém Porra do Suel Façam muito barulho pra minha amiga Marvilã! Obrigada, porra do Suel!